Fala galera, beleza? Eu sou o Jota e você está no canal do Mago do Drink. Hoje a receita é especial para a mulherada. Hoje a receita é uma espanhola. Você sabe fazer uma espanhola? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender a minha espanhola, a espanhola do Jota. Já dá um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal. E mande suas sugestões. Bora lá galera, vamos animar essa festa. Vamos preparar esse drink. Para a receita de hoje galera, vou usar 500ml de vinho suave. Meia lata de leite condensado. Duas fatias de abacaxi, mais ou menos dois dedos para a fatia. E meia forminha de gelo. E não esquenta a cabeça, está tudo na descrição do vídeo. Bom, a produção já deixou tudo pronto aqui. Segura, segura. O diretor. Cara, tive um sonho estranho essa noite. Sonhei com o pé de pano. O pé de pano eu estava dando autógrafo por aí. Só que ele estava de avental, cara. Estava de mago do drink. É, ele estava fazendo as batidas aqui. Estava fazendo os drinks. E eu não estava. Meu, estranho. Acho que ele está querendo me derrubar. O pé de pano, cara. Está querendo puxar meu tapete. Tudo pronto. Vamos para o preparo. Começar com o abacaxi. Eu cortei em cubinho para ficar fácil. Na hora de tricurar. O professor, eu preciso de um copo, hein? O pessoal não deixou. 500 ml de vinho. Ó, diretor. Copo de requeijão. Meia lata de leite condensado. E por último, meia forminha de gelo. Agora, é bater e correr com o abraço. Pé de pano. Chega mais, meu camarada. Vem experimentar essa delícia. Se liga na cremosidade, galera. Ó. É isso aí. Pé de pano? Sonhei com você essa noite, pé de pano. E se você não é traidor que nem o pé de pano... Dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões. E é o seguinte, se beber, não dirija. Abraço, galera.